Antes de entrar no MST, meu pai tinha 14 alqueros de terra, mas nós éramos 11 irmãos, então nós vivíamos na terra dos meus pais, mas pagava renda para vizinhos, era arrendatário, porque a gente precisava produzir, mas trabalhava na terra a vida inteira. Eu nasci na pequena agricultura familiar, meus pais eram, meus avôs eram. Eu namorava com meu pai, meu tio foi para o acampamento, acabou convidando a gente, mas uns poucos dias a gente estava lá também. Meus pais eram, meus avôs eram, e dentro dessa vivência eu casei, tive lá meus filhos, aí que abriu a mentalmente que eu precisava ir para um acampamento, porque é só desse jeito que o povo sem terra resgata a terra. Comprar terra hoje para pobre não tem jeito, é muito caro. As pequenas e tudo mais, você também tinha que tentar buscar, arrumar mais um pedaço de terra para continuar trabalhando. E aí fomos se juntando, reivindicando, planejando e descobrindo terras que não tem documento. Um dia para o outro você já não é só uma pessoa marginalizada comum, você pertence a um grupo, você tem essa questão de identidade, de sem terra, isso a gente carrega, não importa se está no acampamento ou é assentado, a gente carrega para a vida toda. Mas é desde você entender a sociedade, de você entender essa política que o MST tem, de você estar dentro dele e você mudar a visão de antes, né? Então, para a minha vida, assim, muito importante, porque hoje eu estou aqui porque eu faço parte do movimento, né? Tudo que eu tenho hoje eu devo ao MST, devo ao movimento que, para mim, o MST é uma família bem grande. Tem muita gente que precisa da terra, precisa de viver da terra e, como a gente está vendo hoje em dia, a questão da cidade, o problema que está acontecendo, o pessoal vai ter que voltar para o campo e aí, quer dizer, a gente espera que se junte a nós, né? De extrema importância, porque é um dos movimentos que mais luta pela reforma agrária no país, né? E que é uma coisa muito importante, visto que em outros países isso não tem movimento para a reforma agrária, a reforma agrária é uma política, né? De um governo, em alguns outros países. E aqui não é uma política, aqui se não for um movimento social lutando pela reforma agrária, a gente, né? Não... Muitas pessoas às vezes nem sabem, né? Sobre a reforma agrária. A gente sofre preconceito sempre, sempre, não só da mídia, mas de próprias pessoas que também são sem terra, mas que não se reconhecem como sem terra. Ele paga aluguel, muitas vezes está na cidade, paga aluguel, paga tudo, não tem onde morar, e ainda discrimina a gente, trata a gente mal. Mas ele não se descobriu que ele é um sem terra. Você está passando na rua, está fazendo manifestação, o pessoal não entende, né? Acaba xingando e tudo mais, né? Mas ele compreende o lado dele, né? Também. Ele não tem a mesma informação que a gente tem, né? Ou para ele está bom do jeito que está, né? De cada vez mais o povo se dê conta dos direitos que tem, dos valores e do cuidado, e que se some junto mais aos movimentos Campo e Cidade, que é o nosso desafio, que é muitos desafios. Um dos desafios é essa aliança Campo e Cidade, que todos os que estão na cidade, que venham ver e vejam o movimento sem terra como responsável pelo planeta e pela partilha da terra, pela comida adequada, pelo cuidado com a água e com tudo que está aí na natureza.